Samba O samba pode ser feito de céu e de mar O samba bom é aquele que o povo canta De fome basta na vida o que o povo já tem Porque eles fazem cantar isto também Mas é que é tempo de ser diferente E esta gente não quer mais saber De amor Falar de terra na areia do arco a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Falar de terra na areia do arco a dor Mas é que é tempo de ser diferente E esta gente não quer mais saber De amor Falar de terra na areia do arco a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar 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 Não vai fazer ninguém melhorar